E olha só, já está na Câmara de Vereadores de Votoporanga o projeto de lei que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativo aqui na cidade. A medida traz algumas normas que vão ter que ser seguidas. Aqui em Votoporanga, várias empresas de transporte por aplicativo já estão atendendo a população. Se você ainda não andou num desses, com certeza já deve ter visto algum rodando por aí. Os veículos de transporte por aplicativos já fazem o maior sucesso nas grandes cidades. E aqui em Votoporanga, não tem sido tão diferente. Os apps de mobilidade têm ganhado cada vez mais espaço. Natália, conta pra gente, quando que você começou a trabalhar com esse aplicativo? Já faz uns dois meses, e pra ajudar na renda, né? Eu tenho outro serviço e mais esse. E a gente gosta de ajudar os idosos, as crianças, tá fazendo o que pode pra poder ajudar todo mundo, pra poder ter um jeito de se locomover mais fácil, bem em conta. Assim como a Natália, o Alcir também resolveu apostar no trabalho com esse tipo de transporte. E pra ele, também tem valido a pena. Eu comecei a decidir a trabalhar com esse aplicativo devido ao mercado, né? Pela questão do trabalho e também, e pela autonomia, né? Que agora eu tô tendo, que eu faço o meu horário, e por enquanto está muito bom. Pra você, tá valendo a pena? Desde que você começou, você tá curtindo? Sim, muito a pena. Porque eu consigo resolver as minhas coisas particulares durante o dia, e nesse intervalo eu trabalho com o Uber. Pra eles, motoristas de aplicativo em Votoporanga, a regulamentação do trabalho vai vir em boa hora. Eu acho muito bacana, né, Asmin? Porque tudo que é regulamentado, eu acho que é muito válido e vai ser muito bom, tanto para os motoristas, quanto para os passageiros, dando uma certa segurança a todos nós daqui pra frente. Ah, eu acho uma boa. Tem que fazer isso mesmo. Que aí trabalha todo mundo certinho, né, não tem problema algum. É bem melhor mesmo, assim. Essa regulamentação já vinha sendo pedida por vereadores, com o objetivo de estimular a geração de emprego e renda, além de tributos para o município. De acordo com os parlamentares, essa regulamentação beneficia os usuários desse tipo de transporte, já que oferecem tarifas atrativas e econômicas. E esse projeto veio pra Câmara, nós já discutimos ele na quarta-feira, nós devemos voltar na quarta-feira, a nova discussão, e tem a impressão que mais, na segunda sessão, nós colocaremos esse projeto em votação. A cidade será, sem dúvida alguma, grande beneficiária com esse projeto de lei, que trará beneficidade. Vai prejudicar alguém? Não sei, mas vai beneficiar. Hoje nós estamos com quase 100 mil habitantes, são 100 mil pessoas que usarão esse transporte com mais facilidade e com preço muito mais barato. O projeto está em análise na Câmara e deve entrar pra votação nas próximas sessões. Tempo aí pra passar pelas comissões da Câmara de Vereadores.